Se Deus me acordar De madrugada Pra orar por você Eu vou Nas retas e nas curvas Dessa estrada Eu faço Qualquer pausa Pra interceder por você Pra enxugar Suas lágrimas E agradecer Por cada minuto Da sua vida Pelo dia em que você Me escolheu Amiga Vou te levar Comigo Pra onde quer Que eu vá Eu vou usar As minhas mãos Pra te ajudar A levantar Quando estiver Sofrendo Quando sentir Solidão Eu vou estar Em qualquer Qualquer parte Desse mundo Te levando No meu coração Pra interceder por você Pra interceder por você Pra enxugar Suas lágrimas E agradecer E agradecer Por cada minuto Que eu vá Eu vou usar Eu vou usar Desse mundo Te levando No meu coração No meu coração Foi pra isso Que Jesus Nos chamou E através Do seu sangue Nos reconciliou Com Deus Com Deus O amigo De toda humanidade Aquele que pagou O preço Pela nossa amizade Vou te levar Comigo Pra onde quer Que eu vá Eu vou usar Eu vou usar As minhas mãos Pra te ajudar A levantar Todo este Deus Sofrendo Quando sentir Solidão Eu vou usar Eu vou estar Em qualquer parte Desse mundo Te levando No meu coração No meu coração Vou te levar Comigo Comigo